O que é FERRUGEM? Fala amantes de engenharia, meu nome é Igor Felipe e você já reparou que se deixar peças de aço expostas muito tempo em contato com o ar e a água, isso aqui acontece? Ela ganha essa tonalidade alaranjada e esfarelada, mas o que exatamente é isso? E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho e com isso, você vai fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do YouTube. Mas e aí, o que é FERRUGEM? A ferrugem é um processo de oxidação que ocorre em metais, especificamente no caso do ferro e de ligas que contém ferro, como o aço. É um fenômeno natural que ocorre quando o metal é exposto à umidade e ao oxigênio do ar. Ela é causada por uma reação química chamada de oxidação, que envolve a perda de elétrons pelos átomos de ferro. Nesse processo, o ferro reage com o oxigênio presente na atmosfera e com a presença de umidade ou água, isso faz com que haja transferência de elétrons entre as moléculas de ferro e forma um composto conhecido como óxido de ferro, conhecido também como ferrugem. A presença de água é essencial para que a ferrugem ocorra, pois a água atua como um eletrólito e além disso, a umidade acelera a velocidade da reação química, tornando a oxidação mais rápida. Tá, mas vamos explicar isso com mais detalhes. A reação geral pode ser representada da seguinte forma. Quatro átomos de ferro reagem com três moléculas de oxigênio na presença de água, para formar duas moléculas de óxido de ferro. Quando esse ferro metálico reage com o oxigênio, a estrutura cristalina do metal é modificada e o óxido de ferro começa a se formar. O óxido de ferro possui uma coloração alaranjada, que é uma característica da ferrugem. Essa cor é devido às propriedades ópticas do óxido de ferro, que absorve certas frequências de luz visível e reflete outras, incluindo as que correspondem à cor alaranjada. Vale ressaltar que a cor específica da ferrugem pode variar dependendo do tipo de óxido de ferro formado. O óxido de ferro 3, ou ferrítico, também conhecido como hematita, é uma forma comum de ferrugem e possui uma cor avermelhada e alaranjada intensa. Por outro lado, o óxido de ferro 2, ou ferroso, conhecido como magnetita, pode apresentar uma cor preta. Tá, mas essa ferrugem é algo ruim? A ferrugem é considerada algo ruim porque ela pode causar danos significativos nas características dos elementos e em suas estruturas. A formação de ferrugem enfraquece o metal, comprometendo sua resistência e integridade estrutural. Ela faz com que o metal se desgaste e se deteriore ao longo do tempo, tornando ele menos resistente aos carregamentos e ações nele. Isso é particularmente problemático em estruturas de aço, como pontes, edifícios e veículos, onde a falha estrutural pode ser perigosa e causar acidentes graves. A presença de ferrugem diminui a vida útil de objetos metálicos e ela pode corroer gradualmente o metal, fazendo com que ele se torne inutilizável ou exigindo substituições. A ferrugem também é indesejável devido ao seu impacto estético. A presença de manchas alaranjadas ou avermelhadas em superfícies metálicas pode afetar a aparência de objetos, estruturas e até mesmo de itens domésticos, causando uma impressão de descuido ou negligência. Afinal, você não iria querer comer em um garfo de aço cheio de ferrugem. Ela também pode interferir na funcionalidade de objetos metálicos. Por exemplo, em engrenagens, rolamentos, parafusos ou sistemas de fechamento, a ferrugem pode causar atrito excessivo, impedindo o movimento suave ou a operação adequada. Por isso que parafusos enferrujados são mais difíceis de se retirar, pois há muito mais atrito entre as peças e ainda se tem o risco de rompimento dele. Além dos danos locais causados pelo próprio processo de oxidação, a ferrugem também pode levar à corrosão generalizada do metal. A corrosão é um processo contínuo em que a ferrugem se espalha pela superfície do metal, podendo ir até seu núcleo, aumentando sua degradação e acelerando sua deterioração. Por essas razões, a prevenção e controle da ferrugem são importantes em várias indústrias e setores, como engenharia civil, construção naval, indústria automotiva, manutenção de equipamentos e muitos outros. A aplicação de revestimentos protetores, utilização de ligas resistentes à corrosão e a adoção de práticas adequadas de manutenção são algumas das medidas tomadas para minimizar os efeitos da ferrugem e garantir a durabilidade dos objetos e estruturas metálicas. Existem diversas formas de prevenir a ferrugem em metais. Uma das estratégias mais comuns é a aplicação de revestimentos protetores, como tintas, vernizes ou galvanização. Isso faz com que forme uma barreira física entre o metal e o ambiente, impedindo a exposição direta ao oxigênio e à umidade. Além disso, a utilização de ligas metálicas resistentes à corrosão, como o aço inoxidável, também é uma medida eficaz. No campo da engenharia de materiais, há um interesse constante em desenvolver ligas metálicas mais resistentes à ferrugem e em encontrar métodos de proteção mais eficientes. Isso é importante para garantir a durabilidade e a segurança das estruturas e dos objetos metálicos que utilizamos no nosso dia a dia. Mas por incrível que pareça, em algumas áreas, a ferrugem nem sempre significa algo ruim. Embora a ferrugem seja geralmente considerada algo indesejável devido aos danos que pode causar aos objetos metálicos, existem algumas áreas onde a presença de ferrugem pode ser benéfica ou até mesmo desejada. Em alguns casos, a ferrugem pode ser apreciada por sua estética única e características visuais interessantes. Em algumas formas de arte e design, a ferrugem é induzida ou explorada para criar efeitos rústicos, envelhecidos ou industriais. Isso pode ser visto em esculturas, peças de decoração, móveis e até mesmo em certos estilos arquitetônicos. Em algumas técnicas de pátina, a ferrugem é utilizada para criar efeitos decorativos em superfícies metálicas. A ferrugem é controlada e estabilizada para formar uma camada superficial que confere um aspecto envelhecido e característico ao metal. Em algumas restaurações ou preservações de objetos históricos ou arquitetônicos, a presença de uma camada de ferrugem pode ser mantida intencionalmente para preservar a autenticidade e o aspecto original desses objetos. Ela pode ser tratada e estabilizada para evitar danos adicionais ao metal, mas é mantida como parte do patrimônio histórico. A ferrugem é amplamente estudada em áreas como a corrosão e a ciência dos materiais. Compreender o processo de oxidação e a formação de ferrugem é crucial para desenvolver métodos de proteção mais eficazes e avançados contra a corrosão. Portanto, em contextos científicos e de pesquisa, a ferrugem desempenha um papel importante no estudo de materiais e principalmente na química. E aí, você tem objetos enferrujados aí na sua casa? O que você faz para prevenir a ferrugem? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que na boa vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.